Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Resenha Tá Na Mão e no vídeo de hoje eu vim trazer os melhores produtos de Kerastase e Redken para uso diário, tá bom? Os que eu tô mais feliz em utilizar na minha rotina. A ideia do vídeo era trazer os produtos da marca L'Oreal que trouxesse esse resultado excelente para uso diário que eu estou mais utilizando no dia a dia mesmo. Mas como L'Oreal é uma marca que eu acabo não utilizando com tanta frequência, no vídeo de hoje vai entrar apenas os produtos de Kerastase e de Redken, tá bom? Vamos começar falando, pessoal, desse shampoozinho aqui que é o reformulado da linha Nutritive que eu testei recentemente, né? E tenho amado utilizar, gente. É difícil um dia que eu não utilizo esse shampoo, tá bom? Então um conselho que eu dou para vocês que tem cabelo seco, que gosta de shampoo hidratante, se você não testou ainda o shampoo da linha Nutritive de Kerastase, pessoal, experimenta, porque é um shampoo que deixa o cabelo super macio e ele faz uma espuma deliciosa. Parece que quanto mais você espalha a espuma no seu cabelo, mais o cabelo vai ficando cada vez mais macio e hidratado. Ele vai desembaraçando. Assim, é mágica, gente. Esse shampoo é perfeito. Eu comprei o meu lá no site dela usa. Lembrando que a gente tem cupom de desconto lá, que é o Resenha10, tá bom? E para finalizar sobre a linha Nutritive, pessoal, eu não poderia deixar também de comentar com vocês sobre a máscara da linha Reformulada, que foi o primeiro item da linha que eu experimentei, tá bom? Então realmente é uma máscara muito boa para você fazer aí o seu uso semanal, deixar seu cabelo sempre bonito. Quando eu utilizo esse cumbinho aqui, pessoal, meu cabelo fica lindo demais. Então assim, se você tem um cabelo ressecado, pode ir nessa versão nova da Nutritive, pois ela está realmente muito boa para esse efeito, tá bom? Então eu acabo utilizando essa duplinha com muita frequência, duas vezes por semana, uma vez por semana, mas o shampoo acaba tendo maior frequência ainda quase todos os dias, tá bom? Além disso, gente, eu estou gostando muito de utilizar um combozinho de Kerastase, que eu não gostava tanto antigamente não, mas hoje em dia tem dado muito certo no meu cabelo. E eu estou falando da etapa de Detox de Kerastase com argila reequilibrante, tá bom? E a máscara reidratante da linha Specifique. Esse shampoo aqui, que é um shampoo em argila, e essa máscara, gente, consegue resetar meu cabelo, deixar ele super hidratado e alinhado, tá bom? Então é perfeito para quando o cabelo está com aquele efeito rebote de tratamento. Eu sempre venho com esse combozinho aqui de Kerastase e o cabelo volta a ficar muito bonito e muito hidratado, tá bom? Essa máscara aqui tem me ajudado muito a deixar meu cabelo sempre hidratado, sem efeito de reconstrução, tá bom? E dando continuidade aqui, gente, uma outra dupla que eu gosto de utilizar com frequência de Kerastase é a linha Cronologist, mas não junto com a máscara, tá bom? É o shampoo da linha Cronologist de Kerastase, que tem uma fragrância incrível e ele é super hidratante também. Eu tenho revezado muito esses dois shampoos aqui da marca para deixar meu cabelo sempre bonito, tá? Um para etapa de nutrição e outro para etapa de hidratação. E logo em seguida, gente, eu tenho utilizado o fondant da linha Elixir Ultimate Kerastase, gente. Eu já comentei isso aqui com vocês em outros vídeos, mas essa duplinha aqui deixa o cabelo muito bonito. Sem contar, pessoal, que eu acho que a fragrância da linha Cronologist é muito parecida com da linha Elixir Ultimate Kerastase, tá bom? Então realmente é uma dupla que funciona muito bem para utilizar em conjunto, até por conta da questão do cheiro e questão de resultado também, tá bom? Eu sinto um resultado muito parecido com o resultado da máscara Cronologist com o condicionador dessa linha, pessoal. Lembrando, gente, que eu sei que tem muita gente que fala mal da máscara dessa linha. Eu nunca testei a máscara da linha Elixir Ultimate, mas o fondant é muito bom. E se você não está estragando, vale a pena, pessoal. O cabelo fica muito bonito e muito cheiroso, tá bom? Resultado de alinhamento capilar com muita hidratação, alinhamento capilar com muita nutrição, são linhas que deixam o cabelo muito alinhado e muito hidratado, tá bom? E de Redken, pessoal, eu resolvi trazer aqui para vocês um shampoo e um condicionador que eu estou utilizando com muita frequência também, tá? Não é novidade para ninguém o shampoo da linha Extreme Length da Redken, que é um shampoo de biotina, que eu gosto muito de utilizar no meu cabelo. E eu estou sempre citando aqui no canal, pessoal. Apesar dele ser um shampoo de crescimento, de tratamento de couro cabeludo, eu sinto muita nutrição com ele. Meu cabelo fica sempre muito bonito, muito hidratado. Quando eu utilizo o shampoo dessa linha, eu comprei o meu lá no site dela usa também, viu, pessoal? E junto com o condicionador, o shampoo da Redken, gente, eu tenho utilizado muita frequência também o condicionador da linha Freeze Dismiss, que é esse vermelhinho aqui da Redken, gente. Eu não tenho o shampoo dessa linha, mas eu gosto de combinar o shampoo com o condicionador de duas linhas diferentes aqui da Redken e tem dado muito certo para uso diário, tá bom? Esse condicionador aqui da Redken, gente, funciona demais para quem tem um cabelo cacheado, cabelo crespo, um cabelo sedento por nutrição, pois ele é bem pesado na nutrição e não dá efeito de reconstrução, tá bom? Esse aqui, pessoal, é o meu combo de quem não gosta muito de efeitos reconstrutores no cabelo e realmente gosta mais desse efeito de hidratação e de alinhamento com maleabilidade, tá bom? Se você já testou algum desses produtos, comenta aqui que eu quero saber se vocês também gostam desse combozinho e saibam, pessoal, que eu vou fazer uma série de vídeos aqui no canal intercalando marcas diferentes e contando para vocês quais são os produtos das marcas que eu tenho mais utilizado no meu cabelo. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.